Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Sallis. Eu e os meus amigos Felipe Ruggeri, Marco Luque, Jaqueline Sato estamos dublando o filme Mortadelo e Salaminho, uma missão inacreditável. E você não pode perder dia 15 de setembro, exclusivo na Cinépolis. O que foi isso? Ele teve um trânsito intestinal de caráter irreversível. O que significa? Que se bofou. Mortadelo e Salaminho, missão inacreditável. Ah, só tem porcaria. Agora os meus amigos conecta. Ou 선생님 que Rochester tem que ver?